Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Elton Magalhães, pilotando essa aeronave e hoje a gente vai dar uma voltinha pelo cais do Porto de Chaval. Essas imagens foram feitas em novembro do ano passado, 2021 e era por volta do meio-dia. Eu resolvi fazer essas imagens porque eu acho que dificilmente a gente vê imagens aéreas do nosso cais do Porto e é uma das partes das cidades que eu acho mais bonitas e cheias de cultura. Nesse detalhe a gente consegue perceber que a nossa indústria do sal não é tão forte como era antigamente. A gente vê que os tetos, os armazéns, muitos possuem buracos e a gente vê que muitos estão desativados. Mas a indústria ainda sobrevive. Está fraca comparado ao que era antigamente, mas ainda sobrevive. Pessoal, olha essa imagem. Olha a variedade de tons de azul. Eu fiquei muito, muito, muito admirado com essa beleza quando vi. A gente vê que nossa cidade é muito rica em belezas naturais, em cores e muitas vezes a gente não valoriza isso. Por conta da rotina, a gente para até de reparar essas belezas. Olha essas formas geométricas. Que massa! Por muitos anos, essa foi a principal porta de entrada da nossa cidade. Afinal, era por aqui que embarcações chegavam para transportar sal e para trazer mantimentos. Essa aqui era uma das partes mais movimentadas da nossa cidade. Se você tem algum parente mais velho, você pode perguntar que ele vai confirmar que isso aqui era movimentadíssimo. Era como se fosse o centro da nossa cidade. Tinha bastante movimento e não parava. Era o tempo todo. A gente ainda consegue encontrar ruínas de barcos que transportavam sal. Que hoje servem de morada para os peixinhos. Ao fundo, a gente consegue ver a pedra da Cagesse e a nossa igreja matriz. E nesse detalhe, a gente vê a capelinha de São Francisco, que fica ali pertinho do Cais do Porto. A capelinha é essa que recebe o festejo de São Francisco todos os anos. Onde fiéis vão até lá para fazer as novenas. E aqui temos uma pequena visão panorâmica. Pegando um pouquinho do Cais do Porto, ali as salinhas, os viveiros. E um pouquinho do bosque, que foi onde nossa cidade começou. Infelizmente, a gente pode ver que aqui a gente encontra bastante lixo. Esses pontinhos são sacolas e outros detritos. Infelizmente, é a realidade. A gente encontra bastante lixo nessa região. Inclusive, a gente já fez vídeos sobre isso. Então é isso, pessoal. A gente vai se despedindo. Vamos partindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, comentem. Se inscrevam no canal, porque é muito importante para a gente. Cada vez que você comenta, a gente fica super feliz. E a gente sabe que esse vídeo está matando a saudade de alguém. Está matando a curiosidade de alguém, tá bom? Então, deixe seu comentário. E sugere aí para a gente o próximo voo. Que a gente pode atender. E fazer umas imagens bem legais desse local que você quer ver, tá certo? Então, tchau, tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.